Sacanagem, eu tenho que ficar fazendo tudo aqui, varrendo, tudo só... Faço tudo, cara. Eu faço tudo nessa casa, entendeu? Olha o que eu recebo em troca, em gratidão. Eu quero ver o dia que eu for embora, que um dia eu vou fugir daqui. Eu quero ver o que eles vão fazer sem mim. Lava roupa todo dia. Onde que a senhora pensa que vai com essa roupa ridícula? E onde você pensa que eu vou? Essa fala é minha da primeira cena, senhora. Não vem roubar meu textinho, não. Vem cá, que eu vou te dizer onde eu vou. Eu vou sair e vou pegar geral. Não, mães não transam! Mães transam e transam muito, tadinha. Eu não te dou permissão de sair com essa roupa. Quem é você? Você não manda em mim. Eu saio a hora que eu quiser, você não é minha mãe. Você não vai sair. Ferdinando! Vem aqui! Não vai sair. Sim, sim! Olha ela! Olha quem veio botar a cara no sol punk elevada da breca. Que fofa, dona Su. Ferdinando, você acredita que ela não quer deixar eu sair só porque eu falei pra ela que eu ia lá pra livraria pegar geral, fazer sucesso, sair em todos os jornais e bombar! Vai sair nas páginas policiais do jornal, né? Só se for. Dona Jo, você só sai daqui com camisa de força, tá? Mas pode deixar que eu vou bordar toda no paede. Ah, eu saio como eu quiser. Você só sai daqui por cima do meu cadáver. Sempre quis falar essa frase de vilã maléfica. Dona Jo, a senhora está se afundando. Você está gongando o lançamento do seu próprio livro. Para com isso. Só esse look, seu ex, já é uma afronta, meu bom gosto. E desde quando você tem bom gosto, viado? Ai, peraí que eu pisei no negócio aqui, gente. Pisou no quê? Seu recalque. Acabei de desmagar. Estava aqui. Francamente, vocês são muito caretas, muito caretas. Não fale comigo neste tom que eu vou pegar o seu celular. Olha só, você arranca o meu braço, tira um dente meu, mas não tira o meu celular, ok? Então me obedeça! Eu só queria pegar uns gatos sarados, trocar umas salivas, trocar uns likes, dar uns matches. Mete a cara no travesseiro. E para de pagar mico, Dona Jo. Que a senhora tinha que estar no bingo. Que lá sim que a cura faz pregação. Viado. Fala, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Trocando a ceia do wi-fi. Não! Isso não! Isso eu esqueci as coisas. Eu não posso ficar sem wi-fi. Não! Isso não! Eu não posso ficar sem wi-fi. Bicho, só um minutinho. Eu também não posso ficar sem a senha do wi-fi não, tá? Porque aí meu aplicativo de pregação não funciona. Pelo amor de Deus, sem wi-fi não. Não, não. Já tá dentro. Cara, você é ruim. Você é muito ruim. Entra! Já pra dentro! Entra! Volta! É ruim! É ruim! É ruim! É ruim! Volta! Volta! Sai do meu caminho, coisa péssima! Coisa! Mas bicho, eu tô falando sério. Me dá essa senha do wi-fi que eu não posso ficar sem não, tá? Tá com o peninha dela? Tá? Pega essa vassoura então e varre a casa, o zelador. Amor! Eu não sou zelador, tá? Eu sou o concierte! Você sabe disso! Sua babaca! Qual é a senha do wi-fi? Jesus, eu não aguento mais! Jesus, como é que eu vou mandar? Snap do gato, tenho que postar. Qual é a senha do wi-fi? Eu juro, eu não aguento mais! Jesus, como é que eu vou mandar? Ah! 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 O que tem que fazer agora, hein? Modéstia à parte, me passa o coentro. Ô, meu padre! Faça o coentro! Delícia! Ô, delícia! Vai! Ai, vai mexendo! Ah! Ah! Já mexeu! O que que é isso? Opa! É orgia gastronômica? Não, não é nada disso não, minha Marolinha! Ô, Terezinha, não mandei você sair da minha cozinha? Eu voltei porque o Michael me chamou. Como é que é? Não, olha, eu posso explicar. A chibiruba não tem nada a ver com isso. Vocês entregaram as quentinhas? Tivemos um pequeno problema com as quentinhas. Mas a Terezinha já reorganizou. A gente tá reorganizando o modo de fazer as quentinhas. Olha, eu só vou deixar vocês aqui, entendeu? Porque minha mãe surtou, todo mundo surtou, e eu tenho que cuidar de tudo aqui sozinho nessa mesa, nessa mesa. E vocês dois pararam por causa de quê? Vamo agindo, vamo mexendo, vamo arrumando. Não, na Gê surtou. Eu vou fazer um negócio aqui também, dá uma alegria, dá uma levantada aqui, é uma coisa que eu adoro. Ei! Cara, em que mundo você vive? Eu vivo num mundo muito louco, cara! Muito louco! Aliás, ó, de uma vez só dá licença. Ô, Terezinha, eu tô achando que essas quentinhas aqui vão ficar com a cara pior do que os frangos atropelados. Tá nada, vai ter uma delícia. Ajuda aí, ajuda e vai levar também. Então tá. Dê junto, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.